Pois é pessoal, muita chuva em Salvador, lavei o carro ontem, trouxe pra fazer revisão hoje, hoje é o que? Hoje é uma, deixa eu ver meu Deus, hoje é uma terça, terça-feira E o Polo já completou 10 mil quilômetros, já passou 10,200 E já fiz a revisão, troquei, fio de combustível, ó, vamos lá, primeira revisão No meu caso eu tenho as 3 revisões gratuitas, o que é que está incluso nessa revisão gratuita? Olha o fio de óleo e o bujão roscado com anel, é... e mais o que meu Deus? Olha o fio de óleo e o fio de combustível, troquei tudo, a parte eu troquei Fio de ar-condicionado, estava triste, vocês vão ver no decorrer do vídeo Fio de ar-condicionado, o fio de ar-condicionado você troca se você quiser, é opcional Já o fio de ar-condicionado, a Volkswagen recomenda trocar com 30 mil quilômetros Se você rodar 30 mil quilômetros em 3 anos, o fio de ar-condicionado vai estar preto Isso é ruim para o motor do carro, porque é tipo como se fosse o pulmão, né? Ele filtra as partículas de sujeira Então eu paguei apenas isso, fiquem com o vídeo Se você gostou deixa o like, se não gostou escreve nos comentários aí O que você quer ver aqui no TSI Bahia Se quiser fazer o seu code nos procura, temos parceiros em todo o Brasil Onde nós não temos, a gente disponibiliza o cabo para estar fazendo o seu carro aí Tamo junto, abraço, acompanha o vídeo, valeu Muita chuva em Salvador E aí pessoal, vamos começar uma verificada no Polo aqui por baixo Vamos fazer a revisão dele hoje, primeira revisão de 10 mil O carro tá um pouco sujo aí por baixo Porque eu mandei na estrada de chão Tem alguns arranhões aqui, esse carro raspa muito a parte da frente Qualquer quebra-mola ele tá raspando E não é o carro baixo nem nada, é o carro de suspensão original E aqui a gente pode ver, ó Raspei em algum local Terminou arranhando E aí a gente vê se passar no carro por baixo Mostra aqui A parte do tanque E a parte do step Suspensão, tá bem sujo Vou levar pra lavar Merece, né O carro do dia a dia Mas a gente cuida Bem, bem Como se fosse um filho nosso Aí fica em combustível Não, tá certinho É isso aí, beleza Quando a gente começar a fazer substituições aqui Eu vou tá mostrando pra vocês aí Beleza? Vamos acompanhando Carrear o óleo aí agora aí, pessoal Ó a cor que tá pretinho Nunca botei alto Sempre na gasolina Aí eu ando, quando eu ando pisando Aí faz 12, 13 Tudo é pisando mesmo, não entende? E andando de boinha, não entende? Aí se eu andar de boa aí, 900 km com tanque aí Na estrada Ó a cor do óleo, pessoal Eu vou iluminar aqui Pra vocês darem uma olhada Se fosse com álcool Ele provavelmente Iria tá muito mais claro Porque o álcool Ele não contamina o óleo Já a gasolina é ao contrário A gasolina contamina, né Então a gente vê a diferença aí, certo? Sempre quem mexe nos meus carros aqui é Jade Esse aqui é o especialista aqui da Baviera Depois dessa revisão Só bota pra ele aqui Fito de óleo também Tá arriando já E eu optei, pessoal Por trocar todos os filtros Inclusive o filtro de ar-condicionado E o filtro de ar do motor O fabricante aconselha trocar O filtro de ar do motor Com 30 mil km Mas eu vou trocar Agora a primeira revisão com 10 O primeiro Que o filtro de ar-condicionado É o que? A saúde A saúde nossa O nosso pulmão Nossa respiração E o filtro de ar do carro É o que? A saúde do motor do carro Então eu preferi trocar tudo É a parte, certo? Aí eu vou ter que pagar, tá? Então vamos acompanhando aí Então pessoal É o seguinte, ó O óleo que eu escolhi E a concessionária tem pra dar de opção Esse aqui óleo da Mobile Certo? Mobile, enfim E tem também O Max Ambos já adição Aconselhados pelo fabricante, né? Exatamente E tem também o da Shell, pessoal Certo? Mas eu prefiro Esse da Mobile E aqui ó Fique sempre atento A essa norma aqui ó 508,88 E já avançou a norma 509,99 Essas normas já De a questão de aditivo Essas coisas, né? Exatamente Então De fábrica Ele vem com esse óleo aqui? É Então pessoal Eu não vou botar esse Eu vou botar o Mobile Até porque esse carro Tá consumindo óleo E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 Vai pegar 4,5 4,5 4,5 A gente vai botar aí Certo? O bujão roscado já Ele também troca, vô? O bujão e o anel Nessa revisão vai os dois Aí, o bujão foi substituído Aqui foi o velho Certo E o anel Que você fala O anelzinho do fio Não, o anel do próprio parafuso Ah, tá Entendi Então já foi trocado o bujão Filtro novo Certo? E agora A gente vai rear aí Daqui a pouco Para Estar colocando O óleo aqui E observe aqui também Pessoal Que esse aqui também Atende a norma Aprovado 508 8, 8, 8 E 5, 9, 9, 9 Fique sempre Atento A isso aí Tá? Aí Aqui é o filtro De ar do motor Certo? Tudo pecinha Original Certo? É Filtro de ar do motor Que eu vou trocar a parte E aqui é o filtro do ar-condicionado Tá? Esse aqui é o carvão ativado, Jadinho? Esse é sem carvão Esse é o comum aqui, pessoal Filtro de ar-condicionado Vai ser substituído também Tá? Trofar logo tudo Para o carro ficar No padrão Ó o filtro de combustível Esperar já Tirar o filtro de combustível Ali já tirou Ó o água acesa aí Cheiro de gasolina Né? E daqui a pouco Quando a gente for Colocar O O óleo A gente vai estar mostrando também Já colocou o filtro Para que manja Assim É rapidinho Um já foi Um parafuso Uma presilha Já foi Então tá O filtro de combustível Já foi substituído Estava pesado já De alguma coisa assim Provavelmente sujeira Né? Só porque ele atingiu A quilometragem Não foi o tempo Dez mil Já rodou bastante É Passou dos dez Na verdade Então é isso aí, pessoal Quando a gente arrear o carro A gente vai estar Mostrando Aí pra vocês Beleza? Vamos acompanhando aí O carro tá Indo pro chão já, pessoal Aí agora a gente vai Completar o óleo Daqui a pouco a gente vai ver aí Uma coisa que esse carro não faz Que os TSI faz muito É o que? Ele não Arria Não Não baixa O nível do líquido de arrefecimento Do jeito que tá Ele fica Já os TSI não É um arriar de óleo Que eu nunca vi na guarda desse Certo? Então aí agora a gente vai colocar Primeiro litro Óleo verdinho Se fosse com álcool Ele ia sair mais ou menos Dessa cor aí Mas na gasolina Contamina bastante É o que foi o primeiro litro Segundo litro aí, pessoal Lembrando que os primeiros Desses primeiros motores, pessoal Tava saindo com Quatro litros de óleo E aí como esses carros Consomem óleo A Volkswagen pediu Pra colocar mais meio litro Certo? Totalizando quatro litros e meio Né? Então É Esse carro ali veio com quatro e meio Consomeu um pouco E ficou dentro da média aí Aí a gente já colocou É Dois agora indo pro terceiro litro Esse terceiro litro de óleo E aí eu vou continuar observando Se ele vai continuar consumindo É o óleo Após essa primeira revisão de dez mil Que muitas pessoas falaram Ah, que o motor tá em questão de amaciamento E tal É Vamos verificar agora aí Como é que vai ser Né? Esse aí já é o quarto litro? Esse é o meio já Seria o quinto litro? Então vai ser o meio, a metade aí Então quatro litros e meio aí pessoal Então é isso aí Beleza? Daqui a pouco a gente volta A gente vai trocar aqui Filtro e motor Vamos trocar filtro de ar-condicionado também Né? Daqui a pouco a gente volta aí Vai tirar agora aí a tampa do filtro do ar do motor Pra gente ver como é que tá a situação aí Como eu ando muito estrada de chão Eu optei Por fazer essa substituição Mas o fabricante manda trocar com trinta mil E eu vou optar trocar Agora na revisão de dez E a Tiguan também Eu vou fazer a revisão dessa semana Vou trocar também tudo Então vamos acompanhar Assim que a gente tirar aqui pessoal Eu mostro Ah é pequenininho esse filtro É esse é Observe aí pessoal A situação que tá o filtro Já tá sujo A gente pode fazer uma comparação Horrível Dez mil quilômetros Vou bater aqui ó O carro tem apenas Eu ia fazer um teste aqui pessoal Ó a poeira que sai Porque não dá pra ver na câmera Mas Ó a sujeira que tá na minha mão Tava com apenas dez mil quilômetros A gente vai fazer uma comparação Com o filtro novo Observe aí Olha a diferença E o fabricante manda trocar isso aí Aqui com trinta mil quilômetros Me diga se A substituição com esse Com trinta mil quilômetros Se é o correto Certo Então é isso aí Vamos acompanhar Então pessoal A gente aproveitou É pra fazer A limpeza do corpo de borboleta Ele tava um pouco Sujo aí também Certo Eu também acho importante Então a gente conhece O dono pelo carro Se o carro é bem cuidado A pessoa também se cuida Então pessoal Como eu falei Eu acho um absurdo A Volkswagen trocar Mandar substituir Um filtro desse De motor Com trinta mil quilômetros Sendo que esse carro aqui Tem seis meses apenas E olha a situação que tá Muito sujo Triste na verdade Agora a gente já trocou aí Vai ficar Motor respirando Da forma que tem que respirar Né No padrãozinho De sempre aí Beleza pessoal Olha pra aí Que coisa feia Horrível É Volkswagen Você tem que mudar Esse conceito aí Desse conceito aí Desses trinta mil quilômetros Imagina a pessoa Que roda na estrada de chão Direto com Rodar aqui Praticamente três anos Com o negócio desse aqui Haja Sujeira O motor Tá respirando aí Beleza pessoal Agora o próximo passo É o que? Trocar o filtro do Ar-condicionado Beleza? Lembrando que Quem for Trocar isso aqui É a parte A Volkswagen não dá Caso você tenha Revisões gratuitas Ela não dá Nem esse filtro Nem do ar-condicionado Beleza? Aí pessoal Agora a gente vai tirar O filtro do ar-condicionado Ó Rapaz Espera aí Vamos fazer um antes e depois Aqui Vamos botar aqui Um do lado Um do lado do outro Olha a diferença pessoal A diferença é gritante Vou fazer até um videozinho Aqui também Com o Instagram Então é isso aí pessoal O que eu sempre digo Isso aí é saúde pessoal Isso aqui é saúde Eu não vou economizar 50, 100 reais Pra ficar rodando Com o filtro do ar-condicionado Nessa situação Não vou aqui Já tem sujeira Já tem poeira Aqui também é 30 mil já Opção do cliente Já o do motor É 30 mil Então pessoal Como esse aqui é opcional Eu vou trocar Todas as revisões Enquanto tiver com o carro Eu vou trocar Não tem jeito Entendeu Eu não vou economizar 50 nem 100 reais Aqui Gaste mesmo Com certeza Então é isso aí Revisão está quase concluída Aí é só resetar ali Pelo odds Revisão Pronto Vamos acompanhando aí Parte final pessoal Só resetar via odds Agora aí Uma tomadinha Tudo via wi-fi De outra pegada Ó Isso aí não vou ficar mostrando E é isso aí Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Escreve nos comentários Aí o que é que você quer ver Beleza Tamo junto Forte abraço Valeu